DJ Gomes, ele que tá no toque do quadril Aê, esse é o DJ Diba tá, esse é o DJ Diba tá Não tem jeito, não tem jeito Ela vai abaixando, ela vai levantando até o dia clarear Minha piroca já tá muito dura pra você vir ebolar Perereca não pode parar, perereca daqui pra lançar Perereca não pode parar, perereca daqui pra lançar Vou fugatar, 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 você tá com raiva Vou fugatar, 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 você tá com raiva Vou fugatar, 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 vou fugatar Vou fugatar, 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 você tá com raiva DJ Gomes, ele que tá no toque do quadril Aê, esse é o DJ Diba tá, esse é o DJ Diba tá Não tem jeito, não tem jeito Ela vai abaixando, ela vai levantando até o dia clarear Minha piroca já tá muito dura pra você vir ebolar Perereca não pode parar, perereca daqui pra lançar Vou fugatar, fugatar, fugatar Vou fugatar, fugatar, fugatar Vou fugatar, fugatar DJ Gomes, ele que tá no toque do paredão Esse é o DJ Diba, tá? Esse é o DJ Diba, tá? Não tem jeito Esse é o DJ Diba, tá? Não tem jeito Esse é o DJ Diba, tá?